Reunir atletas, iniciantes e experientes na prática do tênis. Esse é o objetivo do segundo Open de Tênis da UFPB, que reúne mais de 60 tenistas da Universidade e da Associação da Polícia Federal da Paraíba. É um evento que a gente faz conjunto justamente para trocar experiência, o aluno jogar com outros alunos de fora daqui, outras pessoas que ele não conhece ainda. Então ele tem um lado social de interação entre os alunos e de desenvolvimento do próprio tênis. O esporte ainda é pouco praticado no Brasil, mas vem se popularizando nos últimos anos. O tênis além de trabalhar o aspecto físico, ser um esporte bastante dinâmico, ele trabalha também a parte intelectual, porque é um jogo que você tem que tomar bastante decisões durante a partida. O Open foi uma oportunidade desta servidora da UFPB começar a competir. Ela conta que acompanha a modalidade desde criança. Mas tênis é um esporte caro, então a gente não tinha condição, então eu nunca pude fazer tênis. E aí quando eu soube que a extensão da universidade é aqui, onde eu trabalho, o local que é acessível e tinha tudo, ou seja, aqui você tem raquete, aqui você tem bola, você tem todo o material. Você não precisa ter dinheiro para fazer tênis, realmente é uma oportunidade para a comunidade. Pode parecer fácil, mas não é. Acertar a bolinha com a raquete exige atenção e preparação física. O saque, que é uma coisa dificílima. Eu faço 50 tentativas, às vezes acerto uma. Aquela uma vez que você consegue, é aquele saque. Ele é maravilhoso. É algo que você diz assim, nossa, eu consegui. Os interessados podem participar das aulas de tênis que são ofertadas na UFPB. Basta se inscrever no Departamento de Educação Física. Transcrição e Legendas Pedro Negri